Começou hoje, vai até o final de janeiro, a programação de férias para a criançada aqui na Biblioteca Municipal. Eu vou conversar agora com a Kelly Lopes, que vai nos dar mais informações. Kelly, que tipo de ações vão ter aqui para as crianças que vierem até a biblioteca? Bom, além de jogos interativos, que estimulam um pouco da cooperatividade, um pouco da dinamização, vai ter também contações de história, histórias que falam sobre personagens interessantes, que passaram por várias aventuras, e também algumas oficinas para testar um pouco da criatividade e criar novas ações de imaginação nas crianças. Acontece todos os dias da semana? Sim, de segunda a sexta, a partir das duas e meia, estamos disponíveis aqui para atender as crianças e alguns são intercalados as atividades. Nas segundas e sextas são os jogos, nas terças e quintas a contação de história e nas quartas-feiras a oficina. Então tem programação para a semana inteira, a criança não vai enjoar? Com certeza, eles podem vir e ficarem à vontade para fazer o que quiserem. Para quem quiser vir, tem que pagar alguma taxa, precisa fazer inscrição? Não, não, é só comparecer e ficar à vontade. Se não começar a atividade ainda, pode chegar mais cedo, pegar um livro para ler, sentar na nossa tenda e deixar a imaginação fluir. Um conselho para os pais, então, que tragam os filhos, porque aí a criança de férias não vai ficar só em frente à televisão? Com certeza, ele vai estar auxiliando a criança a estar buscando novas formas de atividade no dia a dia.